Vida, vida, vinda, 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 v Itapuã, Itapuã, capoeira na praia de Itapuã Timbandeiro Virima na mão Olha a penção, meia lua Timbandeiro Virima na mão Olha a penção, meia lua Carpaçaginha do sol de verão Paranauê Ipapuã 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 E a pula da veda de Tabuã Bandeiro, guiri, pau na mão Olha a pensão Meia lua Bandeiro, guiri, pau na mão Olha a pensão Meia lua Bandeiro, guiri, pau na mão Eu vim da beira do mar Eu vim da beira do mar Iva, voando Iva, voando Iva, voando E a mulher não saia, e a mulher